Ei, por que você chora? Já percebi, tá sozinho agora Os seus pais ausentes estão, ligar para eles não é opção A lanterna é prata demais, se quiser se salvar, precisa de mais Não se assuste, vou explicar, o seu pesadelo é o que vou preparar Nossa cama não vá se enganar, pois os seus brinquedos só querem matar e o amar Melhor não ir lá, pois só que está dormindo pra te devorar Olhe ali, conhece esses dois, chica e bone, é parede depois Canquete rasgado, também quer brincar, mas dá pra você até o dia chegar